Boa noite, boa noite, boa noite, em ação de graças pelos 36 anos de sacerdócio do nosso Padre de Nova Iorque, intenções da celebração de hoje, pelos 10 anos de falecimento de Fábio Fernando de Vila, em ação de graças pela saúde do Tiago Polovete, pela saúde do Tiago da Silva, pelo aniversário de Robson Pesaca, com o filho. Hoje nos reunimos para celebrar o 23º domingo do tempo comum e também para celebrar, agradecendo ao Cruz da Vida, os 36 anos de serviço presbiterial do Padre João Ferreira. O lema Bíblia do Padre João Ferreira é, índio que é do mundo inteiro e anunciado a todos os povos, Marcos capítulo 16, versículo 15. Assim, nós que fazemos parte de sua vida e de seu mistério, seguindo sua orientação diretriz pastoral em nossa paróquia, também assumimos com ele, as mesmas inspirações do Espírito de Deus na mesma missão evangelizadora. Para o presbítero, o discipulado na missão é uma questão de opção comprometida. Trata-se de reconhecer o dom recebido de Deus, assumir o serviço vivo e concreto na vida da igreja e na sociedade. Não basta ser discípulo. É preciso fazer discípulos e formar uma comunidade cada vez maior de homens e mulheres, irmãos fazer discípulos, fazer discípulos, portanto, quer dizer, fazer discípulos. E se eles então esta festa celebrativa, cantando a música, a oração de São Francisco. A esta festa de A esta festa que eu vou ó obviamente ajudar a... A esta festa é uma coisa muito August1, a esta festa de início e ensenhuma, o projectãoлы em Uela e Camor PETER. Amém. 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 Amém.